Onde é que se dances comigo, que é uma larga? Dois do sol e desventura, mexa-se em cura, ai, ai, que loucura, ai, ai, que loucura Dois do sol e desventura, ai, ai, que loucura, ai, ai, que loucura, ai, ai, já, já, já Dois do sol e desventura, mexa-se em cura, ai, ai,